E vamos de volta para mais um dia de aula. Vamos fazer nossa oração para começar a nossa aula? Junta as mãozinhas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Eu vi o sacopô na beira do rio, 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 de camisa verde, de atremer de frio, frio, frio. A mulher do sacopô foi quem me falou, oh, oh, que o marido dela era professor, so, so. Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de alegria! Bom dia! E aí, quem está aí para assistir nossas aulas? Quem está? Quero ver! Eita! Está aí? Aqui vai chamar assim, está certo? Vocês vão aguentar a mãozinha aí. Sara, Guilherme Almeida, Mirela, Liz Victoria, Isabela, Davi Lucas, Ana Sofia, Juan Vitor, Maria Liz, Lara Beatriz, Júlia Sofia, Pedro, João Pedro. Aí vem, Júlio Sobral, Giovanna, Lucas Vasconcelo, João Fernando. Muito bem! Essa é a nossa turminha da manhã. Daqui a pouquinho a tia faz a chamadinha da turminha da tarde, está certo? Olha só, hoje nós vamos trabalhar os números, está certo? E a tia tem uma história bem legal para contar para vocês hoje, está certo? A história de hoje é O dente que ainda doía. Lembra do dentinho? Por que será que o dente ainda doía? Vamos lá? Vamos ouvir a história? História de hoje e o dente que ainda doía. Diana Terra Um jacaré, parado com a cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ai, será que vou aguentar? Dois coelhos ligeiros disputaram para ver que era o primeiro que iria perguntar. O que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Dor de dente! Como resolver? Pegue esta cenoura e comece a roer. Mas nada resolvia. O jacaré roia a cenoura e o dente ainda doía. Três mais enteraram na conversa. A coruja e seus filhotes. Pegue este graveto e cutuque bem forte. Mas nada resolvia. O jacaré roia a cenoura, cutucava o graveto e o dente ainda doía. Quatro tatuques chegaram sem fazer barulho. Morda este pedregulho! Mas nada resolvia. O jacaré roia a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho e o dente ainda doía. Cinco patinhos saíram da água para ver. Só com carinho seu dente vai parar de doer. Ah, mas nada resolvia. O jacaré roia a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho e o dente ainda doía. Seis ratinhos também quiseram dar a sua solução. Cubra seu dente com este pedaço de sabão. Ah, mas nada resolvia. O jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão e o dente ainda doía. Sete tropeiras surgiram de um único buraco, ali bem pertinho. Que nada, mastigue esta raiz forte, que ficará bom rapidinho. Mas nada resolvia. O jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte e o dente ainda doía. Oito patos coaxaram da lagoa. Essa é boa. Que ideia, descabida, melhor que tudo isso, é uma mosca lambida. Mas nada resolvia. O jacaré roia a cenoura, cutucava com o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca e o dente ainda doía. Nove esquilos? De uma mesma família? Pai, mãe, filho, filha, avó, avô, tio dentuço, tia dentuça e uma prima mal humorada. Soltaram as vozes, coloque na boca este punhado de nozes. Mas nada resolvia. Mas nada resolvia. O jacaré roia a cenoura, cutucava o graveto, mordia o pedregulho, recebia carinho, cobria o dente com sabão, mastigava a raiz forte, lambia a mosca, colocava nozes na boca, botava a pena bem na frente do nariz e o dente ainda doía. De repente, sem dar tempo para ninguém chegar, o jacaré bufou e começou a ofegar. Ah, 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 ah O dente que ainda doía. Por que será que doía aquele dentinho? Lembra que a gente teve a aula sobre os dentinhos? Dentinho saudável não dói, porque escova os dentes quando comem os doces. Será que o jacaré não escovou o dente? Acho que não, por isso que o dentinho dele estava doendo, não era? E os amiguinhos dele todos quiseram ajudar, não foi? Agora eu quero saber de vocês, quem lembra quantos jacarés tinham na história? Quem lembra? Tinha um jacaré, um jacaré. E coelhinhos? Quantos coelhinhos tinham na história? Quem lembra? Dois coelhinhos, tinham dois coelhinhos. E corujas? Quantas corujas tinham? Três corujas, tinham três corujas, muito bem. E quantos tatus? Tinha quantos tatu na história? Quatro tatus. E quantos patos? Tinha muitos patinhos, quantos eram? Cinco, cinco patinhos, muito bem. E ratos? Tinham ratinhos lá, quantos tinham? Seis. Também tinha um monte de topeiras, quantos tinham? Tinha sete topeiras. E sapos? Tinha um monte de sapos lá, quantos tinham? Oito sapinhos, tinham oito sapinhos. E esquilos? Quantos tinham? Nove. Tinha nove esquilos. E quantos passarinhos? Quem lembra? Dez. Então, tinha dez passarinhos. Agora, vamos contar com a Tia Yuri. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tinha dez passarinhos, muito bem. Gostaram da história? Muito legal essa história, não foi? Ótimo, maravilhoso. Mas, digo para a Tia Yuri, vocês sabem que o jacaré gosta de comer moscas? Ele gosta de comer várias coisas, mas uma das coisas que o jacaré gosta de comer, igual o sapo, ele gosta de comer moscas. Então, na tarefinha de hoje, vocês vão contar quantas moscas tem e vai pintar. Vocês vão contando e vai pintando, tá certo? Pinta também o jacaré, o lago, colore toda a sua tarefa, tá certo? Conta quantos tem e me diz, tá? Posta lá no Instagram, marca o Colégio Sagrada Família e diz para a Tia Yuri quantas moscas você encontrou lá no lago do jacaré. Então, um beijo. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. A Tia tem uma música para cantar para vocês. Olha só. Conheço um jacaré que gosta de comer. Escondo o seu nariz, senão o jacaré vai comer o seu nariz e o dedão do seu pé. Vamos aprender essa música? Conheço um jacaré que gosta de comer. Escondo os seus olhinhos, senão o jacaré. Come seus olhinhos e o dedão do seu pé. Conheço um jacaré que gosta de comer. Escondo as suas orelhas, senão o jacaré. Come suas orelhas e o dedão do seu pé. Conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda sua boquinha, senão o jacaré. Com sua boquinha e o dedão do seu pé. Muito bem! Tchau!